Raça Mar Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta E essa brincadeza que se vendeu, que se trocou, que se perdeu Na nossa firma não cola E essa brincadeza que preto bruto, cê é preto pobre, é preto sujo Tu aprendeu na escola Mas a minha consciência é maneiro Nesse dia você tem que aprender Ser raiz é ter no prato o que comer E não miséria pra turista gringo ver Apertar um pra achar que tá na consciência, arrasta a fare Que ser cantor de reggae é imitar o Bob Mar É difícil aparecer sendo você de verdade Você inventa caô pra construir trairagem Mas nesse mundo surge a ingenuidade Esperar de um de outro sinceridade Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta E essa conversa que se vendeu, que se trocou, que se perdeu Na nossa firma não cola E essa conversa que preto bruto, cê é preto pobre, é preto sujo Tu aprendeu na escola Mas a minha consciência é maneiro Isso um dia você tem que aprender Ser raiz é ter no prato o que comer E não miséria pra turista gringo ver Apertar um pra achar que tá na consciência, arrasta a fare Que ser cantor de reggae é imitar o Bob Marley Difícil aparecer sendo você de verdade Cê inventa caô pra construir trairagem Mas nesse mundo surge a ingenuidade Esperar de uns e outros sinceridade Die LA Die 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 zur Ei e Ir miejsce e